Graças a Deus que estamos já em 2017 e que esse ano seja de muitas e muitas vitórias. Então vamos lá ao vídeo. O vídeo de hoje é sobre fogão convencional ou tradicional, tanto faz. Às vezes forno elétrico. Eu mesma então comecei a pesquisar no meu forno e no meu fogão. O que eu podia fazer no fogão e no forno elétrico? Eu queria ficar só no forno elétrico e na verdade desfazer do meu fogão de qualquer maneira. E eu queria que o meu forno elétrico ocupasse todas as funções que o fogão faz. É o seguinte, o forno elétrico, ele tem as suas vantagens. Eu vou falar primeiramente as vantagens dele. Certo? A grande vantagem do forno é por ele não ocupar tanto espaço. Essa é uma das vantagens. Ele só precisa de uma base de apoio e uma tomada. Outra vantagem, em caso desse crescimento, não tem qualquer perigo, pois ele desliga sozinho. Sobre a limpeza da cozinha, é maravilhoso porque não fica engordurando azulejo, peças e outras coisas demais, né? Chão. Então eu acho que é uma boa na limpeza também. Eu aprovo. Agora vamos à desvantagem do forno elétrico. Eu percebi que eu não posso fritar ovo. Não tem como. E é que tem gente que gosta muito de ovo frito. A desvantagem que o forno elétrico tem. Não posso fritar ovo. E é que tem gente que gosta de ovo frito. Não posso fazer pipoca. Não tem como. Eu testei, mas não tem jeito. Pelo menos não consegui. Tem gente aqui que gosta de pipoca. Também não tem como cozinhar feijão. Não como sem feijão. Porque eu não como carne. Dificilmente como carne. Então eu preciso feijão. Não tem como. Não tem como eu fazer um arroz. Cozinhar o arroz. Tentei. Não sei se alguém de vocês aí consegue. Eu não consegui cozinhar arroz. Eu posso fazer arroz de forno. Porque ele já está cozidinho e tudo. Eu vou fazer o preparo dele no forno. Mas infelizmente cozinhar ele eu não consegui. Fritar batatas. Também não tem como. Gente, com a batatinha eu faço o seguinte. Já que eu não posso fritar, dá para ter um jeitinho. Eu compro a batatinha já feita. Praticamente feita, né? Pré-feita. Aquela que vem palitos. Daí eu coloco ela numa vasilha de vidro. Levo ao forno por uns minutos. Retiro e jogo um pouquinho de óleo. Óleo não. Azeite. Eu não uso óleo. Por cima. E pronto. Um pouquinho de sal. Tá ótimo. Fica gostoso. Legumes. Não dá para fazer no forno cozido. Então eu faço o seguinte. Eu coloco também num pirex. Põe um pouquinho de água, tempero. Um pouquinho só de água. Temperos todos ali. E deixa por uns minutos. Fica ótimo. E o omelete no forno elétrico? Eu vou ser sincera. Eu fiz. Eu não gostei. Pequenas coisas que não dá para fazer no forno. A desvantagem também que eu achei no forno elétrico é que a conta de energia vem bem mais. A gente tem um gasto maior do que o fogão tradicional. Tem outro. Você não pode esquecer de pagar energia. E também se acabar a força e tiver um bolo no forno e demorar para haver energia. Tem também isso. Então vamos à vantagem do fogão convencional ou, como eu disse, tradicional. A vantagem é que você pode fazer de tudo. E fica muito bom. O fogão é bem mais econômico. E a desvantagem? O fogão ocupa mais espaço. Também precisa de um espaço para o botijão. Não posso sair e descuidar do fogão, porque ele não desliga automaticamente. A limpeza é mais difícil, requer mais trabalho. Essas são as desvantagens. A conclusão que eu cheguei é que uma pessoa, para viver sozinha, ou até duas pessoas, dá sim para viver sem o fogão tradicional. Mas se tiver uma família com números maiores, eu acho que é bem mais difícil de viver sem o fogão. Até o próximo vídeo.